Nos últimos dias, o noticiário esportivo do Cruzeiro vem chamando atenção. Muitas movimentações aconteceram após o clube ter 90% de sua safa adquirida pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Jogadores deixaram o clube mineiro, devido a nova realidade financeira, entre eles Fábio, jogador com mais jogos na história da equipe celeste. Por outro lado, novos atletas chegaram à Toca da Raposa. Além disso, mudanças na gestão e na comissão técnica também aconteceram. Agora, duas informações surgiram e animaram a torcida celeste. Para começar, Ronaldo e Pedro Lourenço, Pedrinho BH, se reuniram. Além das duas figuras, outros empresários estiveram na reunião, de acordo com a rádio Itatiaia. Registro fotográfico do encontro entre Ronaldo Fenômeno e Pedro Lourenço. Os dois estiveram juntos, assim como eu e o Samuel Venâncio publicamos, em um restaurante na região centro-sul de BH, informou o jornalista da Itatiaia, Guilherme Pio. Após essa reunião, Fenômeno concedeu uma entrevista exclusiva para o site de sócios torcedores do clube mineiro. Nessa live, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 12, o dono contou que mais reforços devem chegar para a Raposa nesta temporada e que jovens que estão disputando a Copinha devem ser integrados ao elenco profissional. Ronaldo disse que faltam chegar alguns jogadores para completar o elenco e também garotos da Copinha. Que Pedro Martins, Paulo André e Paulo Pesolano estão buscando os nomes no mercado, informou o jornalista Samuel Venâncio, através de suas redes sociais, sobre o posicionamento do dono da Raposa, sobre os reforços. Que Pedro Martins, Paulo André e Paulo Pesolano.